Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um estúdio show livre, transmitido ao vivo diretamente do alto da Lapa para todo o mundo virtual. Dessa vez nós temos o prazer em receber um dos artistas mais incomuns da música brasileira. Com vocês, Rogério Skylab. A gente vai ficar surdo, essa ninguém escapa. A gente vai ficar surdo, a gente gosta de rock. A gente gosta de jack, a gente vai ficar surdo. A gente vai ficar surto Enquanto a gente não puder Mais identificar O dó, o ré, o mi, o fá O sol, o lá, o si A gente vai inventar Um novo dó, um novo ré Um novo mi, um novo fá Um novo sol A gente vai ficar surto A gente vai ficar surto Dessa ninguém escapa A gente vai ficar surto A gente vai ficar surto A gente vai ficar surto Dessa ninguém escapa A gente vai ficar surto E quando a gente não puder Mais identificar O dó, o ré, o dó, o ré, o mi, o fá O sol, o lá, o si A gente vai inventar A gente vai inventar O novo dó, o novo ré O novo mi, o novo fá O novo sol A gente vai ficar surto A gente vai ficar surto Dessa ninguém escapa A gente vai ficar surto 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 Dessa ninguém escapa A gente vai ficar surto A gente vai ficar surto E quando a gente não puder Mais identifica Mais identifica O dó, o ré, o mi, o fá O sol, o lá, o si A gente vai inventar O novo dó O novo ré O novo mi O novo fá O novo sol A gente vai ficar surto A gente vai ficar surto Dessa ninguém escapa A gente vai ficar surto 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 Você, ouvinte, é a nossa meta Pensando em você que procuramos fazer o melhor Domingo é dia de esporte O domingo é nosso Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro, hein? Cigarro